Esse é o Arlen Silva, sucesso nacional, cabra, hein? Obrigado, mas Deus abençoe você. Embora, não tem porquê dizer que não, aceito a separação, meu peito vai te superar. Agora eu acho que o João Paulo já havia até despedido da gente, ele não tinha entendido, né? É lógico que a gente já sabia, mas você, sei lá, sempre acredita mais e mais. É lógico que a gente já sabia, mas você... É lógico que a gente já sabia, mas você... Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal está muito emocionante, porque eu vou mostrar pra vocês aqui as provas de que alguns cantores sertanejos aí que a gente tanto ama se despediram antes de ir embora. Inclusive o João Paulo se despediu, e vou colocar aqui o próprio Daniel dizendo que sabia que o João Paulo ia embora. Mas como assim, Fábio? O João Paulo morreu de forma repentina, de forma inesperada, em um acidente trágico. Mas vou mostrar pra vocês aqui o Daniel dizendo que meio que já sabia que o João Paulo ia embora. Inclusive o Leandro, bem antes de descobrir que ia ter aquela doença terrível que levou o nosso querido Leandro embora, o Leandro deu demonstração, né? Que alguma coisa ia acontecer. Vou colocar pra vocês aqui, gente. É de arrepiar. Coisas que talvez você não sabia, mas aqui a gente trabalha 24 horas por dia pra levar até você conteúdos com credibilidade e com verdade, tá? Então fiquem ligados porque hoje o assunto está muito interessante. Inclusive também vou mostrar pra vocês aqui um fato que aconteceu com a Marília Mendonça antes dela nos deixar, que também é emocionante. Mas antes quero avisar pra vocês que no comecinho desse vídeo você escutou um trechinho da música do cantor Alex Silva. E agora vamos ouvir ele, meu irmãozinho, meu ídolo, Kenio Mendonça, que canta o verdadeiro sertanejo. Sem enrolação, como prometi pra vocês, vou colocar pra vocês as provas aqui de que alguns dos nossos queridos sertanejos que já foram morar com o Papai do Céu deram demonstração que ia embora e também despediu ele de alguns dos seus parceiros. Inclusive o nosso querido e saudoso João Paulo, que morreu de forma trágica, de forma repentina, né? No auge da carreira, mas vou colocar aqui o Daniel dizendo que o João Paulo meio que sabia que ia embora e que o João Paulo despediu dele. E já já vou colocar pra vocês aqui uma revelação emocionante sobre o Leandro, que o Leandro deu demonstração que alguma coisa ia acontecer com ele muito antes dele saber que ia ter aquela doença terrível. E também tem a questão aí da Marília Mendonça que me deixou muito emocionado também. Agora eu acho que o João Paulo já havia até despedido da gente, ele não tinha entendido. Agora eu acho que o João Paulo já havia até despedido da gente, ele não tinha entendido, né? Quando a gente tava em São Paulo, a gente fez um programa lá na televisão, na Maria Braga. E foi no dia do meu aniversário, né? Que tava marcado esse programa na terça-feira. E ele programou, né? Junto com a Milton, ele fez isso certinho pra fazer uma surpresa pra mim, uma festinha e tal. Eu acredito que antes dele ir embora foi acho que o momento mais marcante, porque ali eu vi, né? Realmente o amor dele por mim. Lógico que a gente já sabia, mas você, sei lá, sempre acredita mais e mais, né? Vamos agora mostrar pra vocês como é que o Leandro deu demonstração que alguma coisa ia acontecer com ele antes dele saber que ia ter aquela doença terrível que ia levar ele embora. Aconteceu no nosso meio também outra tragédia, né? Porque foi o seguinte, nós tínhamos perdido o João Paulo. É. Aí nós fizemos um programa em homenagem ao João Paulo. Que foi lá em BH. Que foi lá em BH, que surgiu aquela bandeira no meio da plateia. Olha que a gente tava cantando Coração de Estudante. Coração de Estudante junto com o Daniel. E a gente dando meio que aquele apoio no Daniel. E foi nós homenageando o João Paulo, que tinha morrido. E aquilo foi o último especial que o Leandro fez. Que no ano seguinte já teve o especial e o Leandro não estava mais na tragédia. E não sei se vocês observaram isso, foi uma observação que eu fiz. É claro que não tem muito a ver, mas é a mesma coisa. São coisas que concidem. Na capa do CD Amigos e no selo dentro do CD, tá nós os amigos, naquele especial, tá nós todos os amigos abraçados, assim. Nós todos formando a palavra amigos. Leandro junto. Tá todos nós olhando pro cima sorrindo. O Leandro é o único que tá com cabeça baixa olhando pro chão. É mesmo? Na foto. É. Não sei se vocês observaram isso. E é exatamente o último especial que nós fizemos juntos. O último especial dele, né? Que ele estava presente. Vejam agora que coisa emocionante que o Zezé de Camargo relatou sobre a despedida aí da nossa querida e saudosa Marília Mendonça. Marília sempre tá aqui com a gente. Aliás, a última vez que eu vi a Marília foi exatamente aqui no estúdio. Foi aqui nesse estúdio. Ah, nós gravamos. Sério? Nós gravamos uma música juntos que tá guardada. Meu Deus. É. Então, fizemos uma foto ali naquele sofá. Gravou aqui? Foi. Fizemos uma foto ali. Repito, repito. Na outra sala ali tem várias fotos. Fizemos uma foto ali junto, um vídeo e tal. Ela falou, deixa eu fazer uma coisa que eu sempre tive vontade quando escuto você, Zezé. A Marília falou pra mim. Falei, claro. Aí eu sentado, ela pegou e deitou no meu... Eu vi esse... Deitou no meu ombro. E fez cara de choro. Ela falou, toda vez que eu escuto você. Então, por essas histórias todas, eu acho que... Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Que o Papai do Senhor abençoe vocês. Protejam cada um de vocês. Viva a nossa música sertaneja. Fique agora com um trechinho da música aí do nosso querido e cantor promissor, Luiz Camargo. Cuidado pra não se enganar. O mundo não gira em torno de você. Imaturidade sua me espera na lua. Deu pra entender. A gente...